São Cosmo e Damião, amigos verdadeiros dos amigos e auxiliares dos necessitados, estou fazendo o meu melhor para pedir a ajuda de vocês, em busca de auxílio para obter uma graça difícil e verdadeira. Acredito que vocês me ajudarão e confio em sua ajuda poderosa. Tenho certeza de que vocês vão ouvir e atender ao meu pedido, da melhor maneira possível. Coloco toda a minha fé, confiança e crença em São Cosmo e Damião. Peço que sua proteção guie meu coração. São Cosmo e Damião, olhe por mim, por nós e pelas crianças. Agradeço a vocês, São Cosmo e Damião, que assim seja. Amém.